Boa tarde Amadeu e a todos que nos assistem. Para o telespectador ter uma dimensão, 453 mil eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições aqui no Piauí. A Justiça Eleitoral estima que cerca de 150 mil desses eleitores já justificaram a ausência. Restam cerca de 290 mil ainda o fazerem, fazer a justificativa para estar quites com a Justiça Eleitoral. Por isso há uma movimentação intensa nos cartórios eleitorais de eleitores buscando se regularizar junto à Justiça para não sofrer aquelas sanções que já já o magistrado vai nos colocar aqui. Que tipo de sanções estão previstas para as pessoas que não votaram e que não fizeram a devida justificativa assim como prevê a lei. Nós conversamos aqui agora com o doutor João Gabriel Furtado Batista, juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Gabriel, os cartórios estão de portas abertas para receber esse público. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente nós estamos todos aptos e prontos a receber todos aqueles que nos procurarem para regularizar a sua situação. Precisa ser pessoalmente? É, há necessidade que o eleitor compareça pessoalmente para regularizar. Se ele não, na eventualidade, se ele não puder ir, pode enviar via Correios? Qual a alternativa? Olha, na verdade, ele tem que buscar, ele teve esse prazo todo para nos procurar para tentar regularizar essa situação. Nada impede que posteriormente ele regularize. Acontece é que se ele não tiver comparecido a três eleições consecutivas, no caso três turnos consecutivos, ele vai ter o título cancelado e vai ter que fazer um novo título. Essa é a consequência pior de quem não comparece dentro do prazo. Já é comum nós mostrarmos no último dia uma correria. Todos deixam para a última hora. Como é que vai ser o esquema de funcionamento para atender, caso a demanda cresça e extrapole, o horário normal de funcionamento dos cartórios? Vamos utilizar o mesmo sistema utilizado também no final de alistamento nessas situações. Nós recebemos até a data determinada, às 18 horas, e a partir daí quem estiver lá recebe senha para atendimento contínuo. Além do formulário que deve ser preenchido, o eleitor que faltou, ele deve anexar um documento que comprove o porquê, que justifique, na verdade, a sua ausência. Que tipo de documentos são aceitos? O que é preciso apresentar? Os dois documentos mais comuns utilizados são os atestados médicos e também a comprovação de que estava ausente em viagem para uma outra cidade, não necessariamente para fora do Estado. Esses documentos, eles ajudam e auxiliam nessa justificação. Nesse documento de viagem, o que pode ser? O ticket? Como funciona? Pode funcionar até a comprovação da hospedagem no local onde esteve, a comprovação da aquisição da passagem, seja ela aérea ou do transporte coletivo, ônibus, qualquer um desses nos ajuda. Por fim, os cartórios vão funcionar para atender todo mundo, para deixar o público tranquilo? É, a realidade é essa. Nós estamos preparados para atender a todos. Obviamente, se houver uma demanda muito superior àquilo que nós estamos esperando, vamos ter que nos equipar para atendê-los. As sanções, gostaria que o senhor retomasse, tanto para servidores públicos, como para pessoas que não trabalham no serviço público, de não votar. As duas sanções mais comuns são a multa, que essa obrigatoriamente vai acontecer, e a relacionada, como nós falamos anteriormente, tocando ao... Ingressos no serviço público. Isso. Não só ingressos no serviço público, isso aí é para o servidor, mas a punição do cancelamento do título. Que a qualquer pessoa vai ter o título cancelado se forem três eleições consecutivas. Lembrando que eleição é qualquer turno. Agora, para aquele que é servidor público, ele pode não receber salário. Aquele que quer ingressar no serviço público, pode não ter sua inscrição deferida no concurso. Aquele que quer concorrer a qualquer licitação, pode ter o seu pedido indeferido. São consequências que acontecem para não quitação eleitoral. Muito obrigado ao juiz João Gabriel Furtado pelas informações. Amadeu.